As pessoas parecem que estão perdendo o controle, ficam desesperadas porque a coisa está desenrolando de um jeito que ela não queria. Só que não é que ela está perdendo o controle, né? Ninguém perde o controle. Nós não temos o controle. A primeira vez que me falaram isso, foi horrível. Eu falava, imagina, eu controlo sim, eu controlo a minha vida, eu que decido se vai acontecer assim ou assado. Eu também não entendia, às vezes meio voltada com as pessoas que me falavam isso, mas aí veio uma pessoa que me ensinou, que fala assim, não, você não tem o controle. Você no máximo tem uma boa administração da sua vida, das suas coisas, da sua empresa, da sua família, mas você não tem o controle. O controle não está na nossa mão. Pode em qualquer momento acontecer uma situação que você não estava esperando e aí você vai ter que lidar. E quanto antes você deixar o passado para trás e seguir para o novo, entender, aconteceu, é um fato, como é que eu vou lidar com isso? Sem ficar chorando o leite que já se derramou, mais fácil você vai sair dessa situação. Então, as pessoas que têm processos de, ou depressão, né, que não aceitam que as coisas aconteceram de uma maneira, ela tinha programado tudo e deu tudo errado e aí ela não aceita que as coisas foram daquele jeito. Ou as pessoas que têm ataque de estresse porque ficam tentando resolver uma situação de uma maneira que elas resolviam antes, mas não funciona mais. O jogo é outro. Lembra quando a gente era pequena e ia jogar e aí o dono da bola, quando não gostava de alguma coisa, pegava a bola e ia embora. Aí ficava todo mundo com aquela cara de, e agora, acabou o jogo. Então, na verdade, nós não somos o dono da bola. Dentro do processo energético, dentro do processo de cura de todas as áreas da nossa vida, é importante que a gente entenda. A bola não tem dono. Ela não é sua, ela não é minha. Ela é do universo. E a gente tem que saber jogar o jogo da bola, né, não o nosso jogo.